Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Dino Feliz Nesse vídeo aqui, tô aqui com mais um tutorial pra vocês, galera E eu vou estar ensinando como desativar notificações do aplicativo Kawaii aí No seu iPhone, beleza, galera? O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão entrar em ajustes Deixa eu voltar aqui, galera Quando você cair em ajustes, galera, você vai cair nessa tela aqui, ó Vocês vão descer pra baixo E vai cair em caçar o aplicativo aqui, Kawaii Cadê o Kawaii? Procurar o Kawaii aqui Cadê o Kawaii? Peraí que eu tô caçando Kawaii aqui, galera Cadê o Kawaii? Kawaii, Kawaii, Kawaii Achei Aqui no aplicativo Kawaii, galera Vocês vão clicar nele, ó Igual eu cliquei aqui Aí você vai vir na opção aqui, ó Notificações Peraí Que eu entrei na errada Notificações Aqui, ó Permitir notificação Tá vendo como eu tô desativado? Pra você desativar, você clica aqui, ó Aqui fica ativado Aqui desativa Ativa e desativa Tá vendo, ó Se você quiser deixar ativado, você clica aqui Se você quiser desativar, você deixa assim Beleza? E é isso Tamo junto Valeu, galera Muito obrigado a todos Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal E valeu!